Lindo de Deus, olha nós aí Pastor Andréa Mesquita, vice-coordenadora da Rádio Top Transbênsão Dia 17, sábado Estará trazendo uma poderosa palavra da parte de Deus Conto com você, compartilha, tamo juntos Graças e paz, povo de Deus Eu sou a pastor Andréa Mesquita, vice-coordenadora da Rádio Top Transbênsão E duas horas da tarde estarei na rádio deixando a palavra de Deus pra você Vem Obrigado